Hum, é difícil resistir a essa cena. A costela ali desfilando enquanto aça na brasa, dá água na boca. A gente então procurou um especialista para mostrar como preparar essa delícia. E quem vai ensinar para a gente a preparar uma costela na brasa deliciosa é o Paulo. Ele que é paranaense, é churrasqueiro há 10 anos, sabe mandar bem na costela, né Paulo? A gente está com um corte aqui. Primeiro, o que precisa para escolher uma carne? Tem algum segredo aí na hora da escolha do pessoal? Primeiro, tem que escolher uma costela boa. Direto frigorífico, não encontrem açougue. É a PA, ponta agulha. Ela tem que pesar mais ou menos de 8 a 10 quilos. E o segredo é como preparar ela. Ela começa de 8 a 10 quilos, mas na hora que fica pronta, diminui um pouquinho, né? De 5 a 6, quando ela estiver pronta, ela vai pesar. Dá para quantas pessoas uma costela dessa? 20 pessoas. 20 pessoas? Isso. E a preparação, tem algum segredo? Como é que você faz aí para temperar essa costela? Temperar somente sal grosso. O segredo, na verdade, está na churrasqueira e no tempo de fogo. A preparação é simples, basta ter uma carne boa, colocar no espeto e caprichar no sal dos dois lados. Sal grosso, você coloca à vontade, porque ela vai grudar na costela tudo no final, a gente vai dar uma pendidinha, porque ficar na costela é o suficiente para salgar. Depois disso, é só levar a costela para o fogo. São 6 horas na brasa. Agora, você me disse que tem um segredo, né? Que é o fogo. O segredo é esse? Quantidade de fogo. Não adianta colocar muito fogo, ela não vai ficar legal, ela vai ficar cascuda, dura. Então, você tem que ter paciência com o fogo. Por isso que demora 6 horas. Você tem que ter paciência com o fogo. Não pode estar com muita fome também, não. Não. Tem que esperar. Tem que esperar. Paulo, e qual está o ponto certo? Como que a gente sabe? Quando você põe o garfo nela aqui, ó, molinha, molinha, o osso está largando, já... Isso é fácil. Vai fácil, fácil. Vai derreter na boca. Vai. Aí depois é só degustar. Isso. Aproveitar. Isso. Costela no ponto, aí é só saborear. Gente, a hora do almoço, eu não podia deixar de experimentar essa costela que está bonita, está suculenta, viu? Agora, Paulo, o que que costuma acompanhar aí uma boa costela? Feijão tropeiro, a mandioca, o vinagrete e o arroz. Isso pra goiano é essencial? Essencial. Agora, você estava me dizendo que lá no sul o acompanhamento é diferente, né? Aí, a polentinha frita, maionese, o arroz e uma salada mista. Agora, chega de conversa, senão vai esfriar e a mistela fria não é boa, né? Vamos lá, então. Tchau. 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 Tchau.